Agora, então, eu vou fazer com você a pintura dos olhos. Na verdade, né, eu tô aqui com esse jogo de olhos aqui, mas ele é bem maior do que os olhos que eu vou realmente usar, que são esses daqui. Mas isso vai facilitar muito a visualização da técnica, né, pra pintura. E esse olho maior aqui, ele tem 10 milímetros, e o que eu tô usando aqui tem 6. Esse é o tamanho do olhinho pro tamanho da cabeça que eu tô fazendo aqui. Então, aqui, com o olho pronto, né, o olho que a gente fez, que vai dentro da cabeça, eu vou aqui fazer uma demonstração de pintura. O olho é o momento onde eu uso, sim, um dos pincéis mais novos que eu tenho, né, deixo o pincel velho, todo bagunçado, só pra fazer uns detalhezinhos aqui do globo que eu vou mostrar pra você. Mas a pintura mesmo, eu tento usar os mais, os mais novos, né, um semi novo já ajuda, mas pra alguns detalhes, o mais novinho é o ideal. A primeira coisa que eu vou fazer nesse olho é dar um pouquinho mais de realidade, né, o nosso olho, se você tiver um espelho aí, puder olhar, o nosso olho, ele não é branquinho, branquinho, né, completamente. Ele tem uma coloração aí, às vezes, umas veinhas. Então, eu vou representar, né, não vou fazer exatamente, mas eu vou representar essa variação de cor aí, com uma camada aqui de ocre, um pouquinho de ocre, pele média, um pouquinho aqui de cerâmica. Eu faço uma mistura bem aguada. E aí, eu vou passar aqui em volta do meu olho, tirando o excesso. Pra essa etapa, eu posso usar o meu pincel velho. Se você quiser também um sombreadinho de preto, mas assim, tem que ser muito pouquinho, né, pra escurecer um pouquinho essa mistura, você também pode passar, porque aí dá o efeito de sombra, de sombreado mesmo no olho aqui, né, onde fica a pálpebra. É bem pouquinho mesmo, ó. É uma sombrinha que talvez não dê nem pra ver aqui na gravação. Eu meio que sujo ele aqui ao redor aqui, ó. Depois de ter preparado aí o globo ocular, eu já posso começar a preparar a minha íris. Esse olho, ele é um azul meio esverdeado, né, então, independente disso, eu faço sempre uma base dos olhos um pouco mais escura. Geralmente, eu faço um amber, né, que é um marrom bem, bem escuro. Mas como a gente tá falando aqui de um olho de tom claro, azul, verde, eu faço uma base, mesmo que escura, puxando pra cor do meu olho. Então, eu vou fazer aqui uma base de um azul escuro, meio acinzentado. Então, eu vou misturar preto, branco e azul. Então, aqui eu tô com um pouquinho de branco. Na dica de nada de preto, que eu deixo ele aqui, gasto o pincel aqui fora, antes de misturar. Acho que eu posso escurecer mais aqui. Faço aqui o tom cinza, depois eu coloco um pouquinho de azul. Essa aqui vai ser a base da pintura do meu olho. Aí eu preencho toda a parte da íris aqui, que a gente fez aquele côncavo, né, com bastante cuidado pra não borrar. Faço essa primeira de mão e, se precisar, eu faço outra pra ter uma cobertura completa. A próxima camada, então, ela é um pouquinho mais clara. E eu venho aqui com ela, mas eu não vou necessariamente até a borda. Eu faço um círculo um pouco menor. Essa aqui, então, foi a base do nosso olho. Agora eu vou fazer com você os detalhes, né, da íris, aqueles detalhes que deixam aquele olho super real e bonito. O próximo passo é começar a clarear um pouquinho mais. Eu venho aqui com o meu pincel bem aguado, lembrando que nessa etapa, sempre eu deixo o meu pincel, né, a minha tinta bem diluída. Então, eu venho aqui, ó, com ele mais claro, faço um semicírculo aqui, ó, só na parte inferior. Porque em cima, geralmente, tem a sombra, né, aqui a parte de cima do olho tem a sombra da pálpebra. Então, a luz mesmo, ela reflete aqui embaixo. E antes de secar essa tinta, eu aproveito essa mesma mistura que eu fiz aqui do azul e coloco um pouquinho de verde. Bem pouquinho. Aproveito o escuro aqui, o preto, e deixo ele mais escurecido aqui. Tirando o excesso também, eu faço uma manchinha aqui no centro. Você vê que o meu pincel tá quase seco, né? Ela não tem muita forma. Faço um pontinho de verde, assim. Por último, com um pouquinho de branco, eu venho aqui no semicírculo aqui embaixo, com o branco bem diluído, e passo ele aqui, ó. Pra dar o reflexo aqui dos olhos. Pra dar o reflexo aqui embaixo. Bom, agora a gente já tá pronto pra pupila, que é um pouquinho de preto, um pouquinho de azul. Se você quiser, pode até colocar um pouquinho de verde também. A pupila eu faço sempre com o meu pincel novinho, tá? Ou então, com um boleadorzinho, também ajuda bastante. Eu vou fazer, primeiro, uma manchinha bem aguada, pra determinar a região. Ainda não é a minha pupila final. Eu faço meio que um esboço dela aqui. Essa manchinha pode ser até um pouco irregular. Ela não precisa ser redondinha, redondinha. Ela vai ajudar a dar o contraste aqui. Finalmente, eu vou fazer a pupila. E essa aqui, eu posso fazer de preto, direto, né? Mas se você quiser também, pra não ficar assim tão contrastante, você pode misturar com um pouquinho de azul ou verde. Essa aqui, eu prefiro fazer no boleador pra não errar. Tiro o excesso um pouquinho. E quase que um carimbo aqui no meinho. Pronto. O olho tá finalizado. Se você quiser dar mais alguns realces de branco, né? Como reflexo, aqui, ó. Você pode fazer uns risquinhos. Com um pincel bem fininho. Terminando a pintura dos olhos, né? Você deixa secar. Depois que secou direitinho, a gente vai aplicar a camada de gloss por cima. Eu vou fazer duas formas aqui pra você. A primeira é com gel da PV Clay. Né? Ele tá sem rótulo aqui, mas é a Polymer Clay em gel da PV Clay. Eu faço uma gotinha primeiro aqui na íris. Ela ficou branquinha, mas quando a gente leva pro forno, ela vai ficar transparente. Se você não tiver o gel da PV Clay, você pode fazer com verniz vitral ou com vidro líquido, que é até melhor. Também começa por uma gotinha na íris. Olha como ela realça os olhos. Tá bom. Tchau, tchau. Vamos lá.